Música 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 18.0-2023 Eёт uns im Kuss mitzingen Der 15. Spieltag Heute Música Música Herzlich Willkommen Hause Boa noite, boa noite. Boa noite. O Daniel Vincent Schuster, o Mario Schlaueger, o que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é? E aí e eu posso dizer, qual é que está em Metzingen? Eu tenho visto em Metzingen, em 2A em 2A em 2A em 2A. No setem-se em 970 pessoas em Heimspiel. Hoje ainda mais. Por que não há mais? Eu acho que isso se tornou em torno de anos, que os tussis foram certos últimos 10 anos, com a Europa-Pokal-Final e tudo mais do mundo. E aí Boa noite. Vitor Custodão Pai e Pedestes. Achec, offen-in-feu, Necarsulm. O Sv hat Punkte gelassen, Lemoclare por Thüringian HC. Igual foi o Vallecantia daquele dia. Achec, que caso não seja o dia 1850. 2ª Spanis apos, O que você acha que é muito importante, o que você quer ver com o Flamengo e o Flamengo. O Flamengo e o Flamengo. E o Flamengo e o Flamengo. O Flamengo e o Flamengo. O Flamengo e o Flamengo. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é muito importante, o que é muito importante, Eu vou ser quase um 4-Punkte-Spiel para a HsG-Blomberg-Lippe. Se a gente aqui ganha, eles podem ser um bom tempo entre eles e os seguidores. E também Buxehude rechnet-se de suas chances de ter 4ª. O que é isso aí, o que é isso aí? Isso hängt com os regulares de um top-spiel que o HBF instalou. Nós precisamos de duas tribunas, que temos em cada se, mas não temos. Por isso, o Aisweichstandort Tübingen, nós tivemos no Dezember com o Buxtehude também. E a situação aqui é muito bom, se a Halle voce. E eu tenho que dizer, a Halle, como feito para os Tussis, a tribuna quase em tricot-farben, como se fosse a propósito. Ou você tem tudo isso hoje em torno hoje em torno? Não, claro que não. Nós conhecemos desde os últimos anos. O Europa-Pokal é muito comum aqui em Tübingen. É como feito para a Tussis. Absolutamente. Vamos ver com a personalização de equipamentos. Aqui tem um segundo campo. Es de todas as duas comandas. O primeiro campo é muito a gente. Es é um empenso de equipamentos. E o primeiro campo. A terceiro campo. A terceiro campo. Ela vai passar mais para o segundo campo. A terceiro campo é muito importante. E aí E aí, vamos lá. com Helena Degenhardt, Katerina Panza, Marte Juss-Wenção, eu acredito que nós vamos encontrar em Tuzis-Grada. E agora... ...laupt o Cãozão em direção do Anfif. Nós temos uns alguns segundos na hora. ... 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 E aí 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 E aí